Então vocês que me acompanham e que fazem parte aqui da minha comunidade RetroGamer, muita cautela, não sai por aí falando que é isso com certeza, pode não ser, como vocês estão vendo aqui na página do Google. Não tem nenhuma outra informação sobre isso no Google em lugar nenhum, só tem três resultados, é completamente especulativo, tá? Põe um chapeuzinho de alumínio. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victoria Emini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis e que ano pra emulação portátil, galera? No final do ano passado a gente estava já vibrando com o Nintendo 64 portátil, esse ano a gente já foi surpreendido com o GameCube e o Wii, rodando melhor do que o Nintendo 64 estava rodando no final do ano passado, em qualquer um desses consoles RK3326. Tá chegando aí uma nova geração que roda Android, pelo menos aqui no X18S, que é um dos consoles que a gente mais tem explorado aqui no canal. Ele tem Android e ele roda um pouquinho de PS2, mas ele roda num aplicativo chamado Damon, que a gente não gosta de recomendar ou falar bem deles aqui. É uma história complexa, eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso, vou deixar aqui nesse card ou aqui na descrição também, se você quiser dar uma olhada. Mas não precisa mais temer. Como eu havia previsto já em algumas lives, porque aqui no canal a gente não sabe nada, a gente só faz previsão e fica de olho aí nas coisas que estão acontecendo na internet. Se você tá chegando aqui agora por algum motivo, não conhece a minha comunidade ainda, eu tenho uma comunidade lá no Discord, pra chegar lá é muito fácil, é só entrar aqui no meu canal, tá ali no banner ou na aba sobre. Tem mais de mil retro gamers lá e a gente troca ideias sobre consoles portáteis, como configurar, notícias. E hoje eu tava lá no Discord, de bobeira, trocando ideias sobre consoles portáteis, até que um dos moderadores compartilha esse vídeo do Sr. Linguiça. Sr. Linguiça, você é fera, rapaz, eu adoro acompanhar os seus vídeos sobre emulação, você sempre traz umas notícias muito interessantes e a sua curadoria de notícias é top. Então se você por algum motivo tá inscrito no meu canal e não conhece ele ainda, corre lá, se inscreve nele, tem o link dele aqui na descrição também. E vamos dar aqui uma olhadinha no último vídeo que ele postou, há duas horas atrás, a Aster. SX2 é o novo emulador de PS2. Eu não vou pôr aqui o vídeo inteiro pra gente assistir, se você quiser assistir o vídeo dele, o link tá aqui na descrição. Se eu conseguir, vou colocar aqui no card também, mas eu não tenho certeza se dá pra pôr vídeo de outro canal, mas se der vai tá aqui. Aqui no vídeo dele, ele passa parte a parte explicando bastante coisa sobre isso. Quero só ver se ele colocou links aqui embaixo. Não, ele não colocou, mas vamos ver se eu consigo colocar esse nome aqui no Google. Bom, galera, acabei de escrever isso. Olha, se eu escrever aqui o nome do emu no Google, a única coisa que aparece é o Reddit e o Sr. Linguiça. Eu vou postar esse vídeo aqui hoje já já, também vai ser uma das únicas coisas com esse nome. Então eu já vou até deixar aqui um disclaimer bem claro que o próprio Sr. Linguiça fez várias vezes durante o vídeo dele. Lembrando, vai ali e assiste o vídeo dele, eu não vou repetir tudo que ele falou. Mas uma coisa que o Linguiça repetiu várias vezes é que nada disso é definitivo. Pode ser que seja só um nome temporário, pode ser que seja algo fake que não corresponde com a realidade. Mas aparentemente esse é o nome do novo emulador. A Ether SX2. Como vocês acabaram de ver, eu pesquisei aqui no Google agora e não tem nenhuma informação. Tem três resultados, sendo um deles esse vídeo, os outros dois aqui uma página do Reddit. Ah, um deles é um usuário do Reddit também, deixa eu ver. Esse usuário não tem nada aqui dentro, foi criado no dia 6. Corresponde muito a todas as notícias. Tem uma comunidade privada, que parece que só tem uma pessoa ali dentro também. Provavelmente criado por esse cara. Vamos com muita cautela por alguns motivos. E eu até tenho medo de estar fazendo esse vídeo. E eu peço desculpa se isso acontecer, porque não dá pra saber se isso aconteceria ou não. E agora, acabei de pensar nessa possibilidade. O concorrente da Amon, que é aquele outro emul que eu comentei com vocês no início do vídeo, que não é bem visto e eu não gosto de recomendar ele. Tente entrar em contato com essa página e tente fazer alguma coisa pra impedir o projeto deles. Essa é a preocupação. Não é a minha intenção e eu espero que isso não aconteça. Eu espero só estar fortalecendo aqui e compartilhando essa notícia com a comunidade. Então, vocês que me acompanham e que fazem parte aqui da minha comunidade Retro Gamer, muita cautela. Não sai por aí falando que é isso, com certeza. Pode não ser. Como vocês estão vendo aqui na página do Google, não tem nenhuma outra informação sobre isso no Google, em lugar nenhum. Só tem três resultados. É completamente especulativo, tá? Põe em chapeuzinho de alumínio. Eu tô indo aqui pelo que o Sr. Linguiça falou e ele mesmo repete inúmeras vezes. É só uma teoria e que a gente não tem certeza ainda. Vamos passar aqui por algumas partes do que o Sr. Linguiça falou. Ele encontrou uma página do GitHub. Pra quem não sabe, o GitHub é quase que uma rede social. Ele é um repositório onde desenvolvedores podem criar uma conta, criar um usuário e colocar ali os seus projetos de desenvolvimento. Outras pessoas podem baixar, testar, por dentro da plataforma, avisar se tem algum problema, podem fazer um update de alguma correção, podem virar colaboradoras. E assim, meio que forma uma grande rede social de desenvolvedores. Mais ou menos assim. É um repositório barra rede social pra desenvolvedores. Me parece que o Sr. Linguiça ou ele encontrou esse GitHub ou ele achou essas screenshots de um GitHub. Então, aqui nessas screenshots mostra a Aether SX2, que é o nome do novo emulador. O que que ele é? É um simulador emulador de Playstation 2, PS2, para Android. Você pode jogar jogos que você fez a cópia de CDs que você tem. Então, vamos repetir aqui, como a gente sempre repete, emulação não é proibido, emulação não é pirataria. Você pode ter um emulador pra você pegar os seus jogos originais de PS2, que estão guardadinhos na sua casa, na casa da sua mãe, dentro de uma caixa. Fazer uma cópia digital deles, colocar no seu celular e jogar na rua. Você pode sair e brincar com eles aí. Você tem esse CD, eles são seus. É pra isso que serve esse emulador. Aqui ele continua um pouco. De novo, só pra lembrar vocês, vá lá no canal do Sr. Linguiça. Ele explica muito bem, muito melhor do que eu. Ele entende muito mais os termos técnicos. Mas, basicamente, fala que você tem que ter, no mínimo, um Snapdragon 845 ou equivalente. Em teoria, eu acho que o nosso querido X18S não entra aí nesses requerimentos mínimos pra jogar. Mas, ele diz que a gente pode testar mesmo assim. Provavelmente ele vai rodar, mas vai rodar devagar. Então, por que não? Como vocês sabem, esse canal aqui é um canal de ciência. A gente tá sempre experimentando. Eu não gosto muito de jogar o que eu sei que vai funcionar. Eu gosto de jogar aquilo que quase não funciona e a gente faz funcionar. É assim que eu gosto. Eu não tenho ainda nada com o Snapdragon 845. Quem sabe, no ano que vem, um Odin ou um Retroid Pocket 3, alguma coisa assim, pode chegar na minha mão. E aí vai ter sim o Snapdragon. Provavelmente. O Retroid Pocket 3, a gente não sabe nada sobre ele ainda. Depois, o desenvolvedor, ele faz aqui alguns disclaimers. Ele fala que esse emulador, ele deve ser usado pra jogar jogos que você tem e que você mesmo fez a cópia deles. Pra fazer uma cópia desses jogos, você pode ou usar um programa de Windows chamado Image Burn, ou você pode fazer isso no próprio aparelho e mandar pra um USB. Se você tiver, por exemplo, um PlayStation 2 desbloqueado. Ele deixa bem claro ali que ele não é afiliado de nenhuma forma à Sony ou à PlayStation ou PlayStation 2. Depois, ele explica ali sobre as BIOS. As BIOS são necessárias pra jogar. Então, a forma correta é você ter um Play 2 como eu tenho. Você ter um memory card com FMCB dentro como eu tenho. Esse memory card é um memory card original, só que com um arquivinho ali dentro, que ele abre um menu diferenciado quando você ligar o seu Play 2 e ele estiver conectado. Nesse menu diferenciado, você consegue instalar aplicativos via USB. E um desses aplicativos, ele extrai as BIOS, que são arquivos com direitos autorais, que estão ali dentro do seu console. A maioria das pessoas entra no Google e encontra as BIOS ali, mas essa não é a forma correta. A forma correta é essa que eu acabei de te explicar. Você tem que ter um PS2 com cartão memory card com FMCB. Não é complicado, não é nada de outro mundo e é super permitido fazer isso. Existe um precedente legal que protege. Pra isso, você tá dentro de um uso justo daquele aparelho. Você pode sim modificar ele, abrir ele, fazer o que você quiser com o aparelho que você comprou. Você não pode roubar os códigos que estão ali dentro dele e vender por aí. Mas com o seu aparelho, você faz o que você quiser. E eu falei tudo isso só pra falar que é super fácil extrair as BIOS do Play 2. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre isso, ainda não sei se ensinando, mas só mostrando o quão fácil é. E aqui a última coisa que ele fala é que, pô, meus jogos estão rodando devagar ou estão dando lag. Ele diz, ele dá algumas dicas de configuração pra tentar melhorar. Você pode tentar diminuir aqui o underclock, o CPU, o emulator de CPU. E você pode também mudar uma outra parada aqui. No vídeo do Sr. Linguista, eu já falei várias vezes, mas ele explica de forma impecável. Vai ali e checa o conteúdo dele. Como melhorar performance, ele dá várias dicas aqui também de configurações que você pode usar pra melhorar. Muito legal, ele dá todas essas dicas. E por enquanto, é isso. Como vocês viram, não existe nenhuma informação sobre isso aqui no Google ainda. Só tem três resultados. Um deles é o vídeo do Sr. Linguista, os outros dois são esses Reddit. Tá completamente privado, só tem um membro. Tô muito, muito, muito curioso pra saber o que é tudo isso. Obrigado, Sr. Linguista, por ter trazido essa informação aqui pra gente. E, mano, a comunidade Retro Gamer segue cada vez mais forte. Vai lá no canal dele, se não tiver inscrito ainda, se inscreve. Mesma coisa aqui no meu, se não tiver inscrito ainda, se inscreve aqui. Deixa o like, clica no sininho, comenta. Aqui no meu canal tem vídeo todos os dias e live às terças, quintas e domingo. Os vídeos diários são um oferecimento dos membros. O nome dos membros aparece no final de todos os vídeos, assim que eu estralo meus dedos. E pra virar membro, é só clicar nesse botão de Seja Membro aqui embaixo. Se você não tá ligado ainda, tá tendo um concurso pra ganhar um console portátil da Polkiri, lá no meu site, victoriemini.com ou .com.br. Corre lá na primeira página, você já vai ver do que se trata e tomara que você ganhe. Depende só da sua criatividade. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victorie Mini, como sempre. Eu volto, no instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.